Daniel é motorista por aplicativo há sete anos e nunca conseguiu entender a prática de preços dos combustíveis em Goiás, principalmente na capital. Tem muitos anos que a gente tenta entender isso aí, já tivemos várias reuniões, inclusive com o sim de posto, e a gente não tem resposta para isso. Vários postos, o combustível está R$ 2,99, R$ 2,89. Isso normal para todo mundo, não é só para nós não. E vários postos, o mesmo combustível, às vezes, atravessando a rua, está R$ 3,99. Para tentar economizar, ele e os colegas de profissão participam de grupos onde compartilham os menores preços encontrados na região metropolitana. A gente tem vários grupos de postos de combustível, onde o colega passa, vê o valor, coloca a localização e coloca o preço para a gente ir lá e abastecer. Aí tem também algum pequeno desconto de um determinado aplicativo, que dá para a gente também, que ajuda também, mas muito pouco. Para quem roda muito, qualquer centavo faz a diferença? Sim, faz muita diferença, porque eu, por exemplo, chego a rodar mil quilômetros por mês. Nos últimos dias, quem circula pela cidade percebeu uma queda nos preços do etanol e da gasolina em alguns postos. Neste aqui, em Aparecida, o etanol estava custando R$ 2,99, já a gasolina, R$ 5,09. Neste outro, no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia, o etanol estava sendo vendido a R$ 3,55 e a gasolina a R$ 5,69. No Jardim América, encontramos postos vendendo o produto a um preço maior. O etanol estava custando R$ 3,97, já a gasolina, R$ 5,97. O consumidor tenta entender essa diferença nos preços de um posto para o outro. Tem posto que está bem mais caro, tem posto que está bem mais barato, aí não sei como é que funciona. Você consegue entender essa prática aqui em Goiânia? Não, não. Fica se perguntando. Fica. Apesar de alguns postos registrarem queda no preço dos combustíveis nos últimos dias, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, apontou aumento nos valores no ano de 2024. O aumento médio no preço do etanol foi de 12%, enquanto o da gasolina foi de quase 7%. Para especialistas, a explicação pode estar principalmente na carga tributária. Essa majoração no preço realmente deu-se em função da majoração da carga tributária, no caso de Goiás, do ICMS de 17% para 19%, em especial desde o ano passado, quando se voltou a cobrar os impostos federais. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio do litro da gasolina no Brasil é de R$ 5,58. Em Goiás, a média está acima disso, R$ 5,73. Em maio do ano passado, o valor médio era de R$ 5,53, 20 centavos mais barato. Sobre a queda nos preços do etanol e da gasolina neste mês de maio, o Sindiposto diz que os empresários têm feito algumas promoções. Os preços dos combustíveis nos primeiros meses deste ano foram impactados principalmente pelo aumento do etanol, o que reflete também na gasolina, que tem 27% de etanol na sua composição. Porém, nas últimas semanas, podemos perceber alguns postos fazendo promoções de preços, principalmente na capital e, com isso, impactando o preço ao consumidor mais baixo do que a gente tem assistido nos últimos meses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.